Dos emotes only Tá na função Vamo onde, Alan? Meu Deus, tá, bora Ah, não, 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 eu marquei sem querer, sei lá, não quero ir ali não Sei lá onde, não sei Vamo, vamo ali, ó Meu Deus do céu Bora Ah, não, não, não Vamo aqui, você não viu aqui ainda Não, aí eu nunca vi, aí eu nunca vi Eu esqueci de te mostrar ontem Bora Não, 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 é no azul, no azul, não é ali No azul Esse lugar é novo, não é? Não tinha isso aí antes É a casa do professor Xavier, mano É mesmo? The professor Xavier? Como é que é? Professor Xavier Caraca, pior que tem mó casarão mesmo, mó mansão, cara Irado Eu nunca vi nesse lugar, galera Nunca, primeira vez Aí sim Como que você não veio aqui se tinha uma letra aqui em cima, mano? Não, tem letras em outros locais, pô Ah, é vários locais? Aham Eu não vim aqui, primeira vez Entendi Tem mais alguém aqui Eu tô no último andar em cima Já foi um Vai de fora Boa Vou não passar em secreta aqui, mano Ah, eu tô vendo aqui que tem uma passagem Ah Já tá de pump, né? Tô, 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 tô Esse lugar aqui é inspirado mesmo ou não? Mas isso vem ou não? Eu não sei, mano É inspirado em... Deve ser Deve ser, né? É inspirado em alguma coisa Ah, tá É inspirado no artista que fez o mapa aqui, a casa Ah, entendi Tá explicado Não é? Mas é... Tem aqui, ó Alan Aqui em cima, ó O quê? O quê? Aqui em cima uma parada aqui, ó A tua É merda, né? O cara já tá rindo, já... Caralho Cara, você tá me chamando de gorda, mano Não Nossa, velho Eita, eita Malhar, né? Malhar Só que o quê? Depois do quê? Tô malhando aqui, tô malhando aqui Sai da academia Venho aqui Faça o quê, pátria? Venho aqui na minha sala, ó Peraí minha sala É aqui embaixo, ó Venho aqui na minha sala Vou assistir uma TVzinha aqui E fazer o quê, mano? Fazer o quê? Comendo o quê? Comendo uma pipoquinha aqui, mano? Caraca Ó, uma pipoquinha de leve Daí, né? Daí não tem como mesmo, né? Daí fica difícil, né? Dá um pouco de pipoca aí também, peraí Pega aí, pega aí Tá espalhando tudo aí, velho Espalhando, mano Aí sim É que tá caindo aqui no chão também Peraí, peraí Tá caindo em todo lugar, meu A pipoquinha aí, mano Daí fica difícil, né? Daí não tem como eu enganar ninguém, né, mano? Oi É treta Que treta Cara, a gente tá Ah, tá tão longe assim, não Caralho, velho O Alan, tu sabe se quando você joga em grupo Aí tem uns bônus de XP Ele soma tudo? Todos os bônus? Ah, eu já não sei Nunca pensei nisso Eu não faço a melhor ideia Tava falando que eu te somava Esse é o momento Minecraft Bateu até um baú atrás da casa Não, nem sempre deve ter, né? Eu não vi, pelo menos Eu não conheço Primeira vez que eu fui naquele lugar, galera Soma sim ou... Ah, então soma Tão falando que soma sim Bom, então o esquema é jogar squad sempre Pra pegar level rápido Ah, acho que sim Faz sentido a gente querer encorajar Se eu soubesse Eu só jogava squad, né, mano Pra pegar meus levels Nunca peguei Nível 100 nessa meta, mano Se liberar minhas armaduras Deixa eu ver se eu... Como é que eu vou de nível? Dá pra eu ver aqui? As armaduras, né? É, mano Nível 35 Libero as pernas do meu Omega Já tá level 3 Eu nem sei que level que eu tô, cara Também não sei que eu tô, cara Eu tava 34 Eu sei disso Eu devo estar 20 e pouco Tá, a gente vai adonde? Tá vendo em casa slow 320 Por que é 360, Will? Ahn... Nossa, olha onde tem uma lhama aqui, Alan Ixi, eu tô longe pra caralho Aonde? Aqui, ó Que bonitinha, cara Ela tá achando que é um passarinho Cadê? Onde é que ela tá? Não sei Vem cá ver Ela tá aí mesmo? Exatamente onde você tá? Tá em cima da árvore Mentira! É sério? Calma, eu preciso ver isso Tu precisa ver ou tu quer roubar minha lhama? Não, não, não Pode abrir Calma, né, não Abre ainda não Só que deixa o... Pera aí, olha Olha a janela Da janela Caralho, ela tá em cima da árvore, mano Deixa eu chegar só pra ver o cheiro dela Ah, sei Que isso? Não Não, não atira em mim não, moleque Chegou com a mão armada Eu tô nem mirando, mano Passa a lhama, caralho Você passa essa lhama, caralho Passa a lhama e sai correndo Olha pra trás, hein, caralho Olha pra trás, hein, caralho Você tá louco, porra Roubaram minha lhambinha Caralho, minha lhama Caralho Caralho, a lhama tá achando que é um passarinho Deixa ela ser feliz Que bonitinha, né, mano Temos jump pad Agora o cara tá full materials, né É, não tem nem como carregar aqui a madeira Deve ter sobrado um pouquinho Galera, eu fui assaltado ao vivo, tá? Pessoal, é o que eu falo, cara Eu vou pra São Paulo, eu fico com medo Esse pessoal de São Paulo lá é foda Ah, nem vem, mano Nossa, eu tava até falando, velho Hoje, tipo Hoje eu abri Eu sempre abro, sai de notícia Só pra ver as notícias do dia, né, mano Se tem alguma coisa útil Nunca tem Não, não é fake Eu juro que não é fake Daí tinha uma notícia do Rio de Janeiro Que, sei lá, tinham matado um coronel Da porra da polícia e tal Daí eu cliquei pra ver a reportagem, né E, tipo, mano Teve tiroteio Não sei, linha amarela Não sei que porra é essa E daí, mano Os carros Das pessoas paradas no meio De um tiroteio, velho Os caras gravando Falei, cara Não é possível isso, mano Se eu tivesse aí Eu tava dando o cu Dentro do meu porta-mala, velho Fugindo, mano Os caras gravando de boa o bagulho Falei, você é louco, velho Não, não O neguinho é maluco, cara Você tá maluco, mano Se tivesse ido no meio do tiroteio Eu ia estar construindo Que nem um louco Nossa, hein Ih, velho Tem umas paradas muito surreal Acontece aqui no Rio Tá doido Onde é que a gente vai, mano? Tem um player, não, né Aonde? Não, acho que é um bug Lá na cratera Acho que é uma arvorezinha seca Cara, cadê todo mundo, mano? É, mano Esses jogos tá muito Aqui embaixo, aqui embaixo Aqui embaixo na estrada Aqui na frente, eu vi, eu vi, eu vi Caralho, a árvore me fudeu, mano Eu também Não tem ângulo nenhum Ah, mas eu vou criar um ângulo aqui Acertei dois tiros nele Construiu Vou jogar aquela granete Tomou um Uh Boa, boa, boa Acho que ele fugiu Caralho, travei na... Eu tô granadando Eu, é minha, é minha, é minha, é minha Um é o Arnold, tá? Eu queria matar no pistolinho Dentro da cratera tem também, Alan S e O lá Tá subindo, construindo Eu tô ganhando Eu nem vi, eu só dei um tiro aleatório ali Por que que eu leve o... Eu tenho o kitfook Ah, toma aqui Você leva aí? Tanto faz Não, 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 leva aí É você não, né? Vamo lá Tem alguma arma que não seja cinza pra mim? Não De boa, de boa, de boa Vou de pistolinha, mano Vou brincar, fazer uns memes Ih, lá vem Tá ali em cima ele, ó Tão ali os dois, ó Passando em direção aqui A gente virou a gente Eu vi, eu vi Eles viram a gente Eles sabem que a gente tá chegando E a gente sabe que eles sabem Opa Eita, tá rolando um bazucão, hein Já vi, já vi Das árvores, das árvores lá, ó Errei Acertei um Jumparam, jumparam lá Com o jump pad Jumparam em mim, pá Não, não, não Caralho O outro tá vindo aqui Chegou voando, moleque Tomou aquela Ó os caras que estão quebrando as árvores ali, ó Vamo pegar o jump pad deles Vamos lá Tá, peraí, Alan Primeiro se cura Você precisa de shield? Não Bazuca na gente Eu vou, eu vou lá Eu vou lá Eu tô com o mini Eu tô com o mini Eles tão tirando lá Eles quebraram o bagulho Vamo dar um jump pad neles Eu quero dar um jump pad aqui, mano Chega aí Tão lá na frente eles Ó lá, lá, correndo Ó lá, correndo Caiu um Tô negativando Quem vai precisar usar Que você ia usar jump? Aham Ou você ia fazer eu voar? Não, não tem bazuca Só sobrou um Tentei matar o cara É, eu vi, eu vi Tá aqui Finalizado Bazucaão Vai fazer eu voar, vai fazer eu voar Lógico que voa, né Pergunta Mano, calma aí Eu tô esquecido, tem alguma arma? Alguém atirou aqui Passou alguma parada aqui em cima O que você tá usando, mano? Juro pra você Ó, tem tiro, tiro no S Tiro no S Aqui em cima Mano, eu não tenho uma arma que presta, velho Até agora Só tem a porra de um Caralho, velho Um tiro passou em cima de mim, mano Eu acho que veio lá de torre Aham Quase certeza Que erraram um tiro lá Vem parar aqui Bala perdida, né, mano? Bala perdida Tá falando Tem um drop aqui Você não vai pegar o drop mesmo? Quero pegar o spray Aqui, o spray Ah, não dá, mano Eu não vi tiro, mas beleza Vão por aqui Aqui, ó Loot Aqui, ó Do meu lado Tomi no high ground Filhando a volta em mim Na merda Caralho Sabia que tinha player aqui, po Sabia Tá levando Tem uma R em verde aí Tem mini shield aí Caralho, é verdade Tem uma R aqui Calma, calma, não é possível Tá, tem um verde Ok, um verde Aceito, aceito Mini shield Mini shield eu tenho Vou pegar mais Que eu tô full shield Ok, ok, ok Eu vou no drop, hein, mano Não vou mentir pra você Que drop é esse? Caralho, nosso lado Aqui no 75 Um super drop Com o nosso nome nele Eu pedi, mano Por que que você não falou antes? Eu ali, ó O drop ali, ó Esperando a gente ali Eu que pedi Não capricho ainda Olha os caras correndo lá no lago Lá no lago Eu desci já Tô aqui embaixo Cadê esse drop? Eu pedi, né? Caprichado na maionese Do jeito que você gosta, mano Ixi, tinha kit full lá em cima, galera? Foi mal, não vi Tinha, tinha Eu ainda falei Você tá levando kits? Peraí, eu tô cego Você tá surdo, mano É a terceira vez que você não me ouve Tem kit aí Olha o kit aqui Era esse aqui que tu tinha falado, né Alan Seu safado O Alan tá querendo me deixar maluco, cara Não tinha kit nenhum lá em cima, mano Era esse Não, não tinha não Não sei o que eles estão falando também Não tinha não Ah, tá Então tá bom Tinha não, tinha não Tinha não Tô pronto pra fazer você voar Nossa, minha bundinha não dá Que? Que isso? Cadê? Cadê o que? Ok Ei, ô Você também tem uma bunda igual a minha, mano Não, mas Zaki, tu acabou de malhar lá na academia, cara Eu não, a tua não tá mais tunada É, mas eu mandei umas pipoca também, né, velho Eu já dei aquela Aqui embaixo Exatamente, nossa frente Alô, o da direita vai tomar Não é que tomou mesmo? Quer voar lá? Quer, quer, quer Ixi, é pra baixo, mas não vai ter ângulo Não, não, vem na minha frente Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Vai Pula Pula Alan, eu errei dois tiros aqui Que deu uma lagada, moleque O FPS caiu pra cinco Caralho, mas essa voada Cara, cara, trezentos Vada ao lado do lago No lago, na verdade Ah, o de trás Tem outro atrás Tem outro atrás Acertei, derrubei o de trás Quer voar lá? Quer voar lá? Quer voar lá? Vai, vai Pula, pula, pula Abaixa esse pula, hein É, porque É, não Tudo toca pro lado Você consegue construir aí Tá, calma aí Tem dois vivos, Alan Eu derrubei um, porra Então é outra dupla Boa aí, ó Matei um Então é outra dupla Que tá aí Tem um cara aqui embaixo Faz um cando aí Foi? Foi Sai, eu tô saindo Preciso de mini shield Eu tenho, eu tenho, eu tenho Acho que tem cara ali Eu tenho jump pad pra gente poder voar junto Tem não Nossa, eu jurava que eu vi isso daí construindo agora Caraca, quanto loot ali atrás, mano A gente não lootou Eu dropei mini aqui Olha aquilo ali Um cemitério, mano Ah, tem kit, ó Tem kit Tem kit Tem skar Eu já tenho a minha Que eu já peguei Tão falando skar de ouro aqui Galera, vocês acham que eu ia lootear ali agora Naquele momento? Não ia, mano Eu gosto da de um Você droppou algum shield ali ou não? Player em cima da gente Tão onde a gente veio Não, eu usei os dois Quer voar lá? Quero, quero, quero Não, vou voar os dois Um voo together Vai, pelo amor de Deus Tá virando Derrubei um Me voa, me voa, me voa Não, calma aí Não tem como te voar, mano É isso aqui Ah, tá, jump pad, entendi Tá na árvore, eu acho. Não, não, tá aí, tá aí, tá aí. Caralaaaaa, não consigo levar mais nenhum kill. Tá bem, né, mano? Tá, vê. Cadê os maleantes? Eu acho que a gente pode pegar o jump pad aqui e voar por algum canto. Eu também, eu também. É uma boa, é uma boa. Eu vou lá pro outro lado, né, loucura. Nessa altura desse jump pad baixo aqui não vai dar, não. Eu diria que eles estão naquela floresta ali na frente, hein. Pelo pra florestinha. Já vi, já vi, já vi. É ali mesmo, é ali mesmo, é aqui em cima. É ali mesmo, é na casa mesmo, é na casa mesmo. Deu bem o... Caiu. E agora eu vou só... Tá caído, morto. Não sei onde tá o amigo. Winner, winner, stick and dinner! Solta! Solta, moleque! Solta, assim, é muito bom. Mas não dá, mano. Já dá um... É muito bom, mano. Ai, velho, o cara abre a... Não sei como é que eu tenho isso, não. Ai, velho. GG, mano. Ficou um belo jogo. Chegou, ela tá mandando o maior hip-hopzão gigante e eu começo com a maior música de aquilo. Mano, eu vi uns clipes de uns caras desvejando de tiro, na hora que eles pulam pra abrir a perna, o tiro passa no meio, velho. Eu chorei de rir, velho. É muito bom, cara. Ah, como que eu não tenho essa dança, velho? Não é possível, mano. Não é possível. Quando que vai aparecer essa dança pra comprar? Ela apareceu tem uns quatro dias atrás. Ah, velho. Deve demorar um tempinho pra... Não, não deve demorar tanto assim, não, porque ela tá no auge. Tá no auge. É muito boa. Oh, não, mano. Calma, calma, calma. Vou usar esse daqui. O quê? O quê? O quê? Cadê?